O Budismo nasceu na Índia por volta do século V AC com Siddhartha Gautama ou Sakyamuni. A partir de seus ensinamentos, diferentes linhas de Budismo se estabeleceram. Porém, Sakyamuni predisse que no início do quinto período de 500 anos após a sua morte, surgiria um Buda com uma interpretação tão profunda de seus ensinos que seria capaz de conduzir a humanidade à iluminação, gerando justiça e paz numa era tal como a que vivemos hoje, de violência e indiferença pelo outro. E de acordo com essa predição, nasceu Nichiren Daishonin no século XIII no Japão. Tanto Sakyamuni quanto Nichiren buscaram desvendar os mistérios mais profundos da vida e compreender os quatro sofrimentos inevitáveis. O nascimento, a velhice, a doença e a morte. Tudo existe em sintonia com o universo. Há vida nas flores, nos peixes, nos rios e mais. Nas montanhas e até nas pedras. Mas apenas os seres humanos conseguem dar significado a essas coisas com seus pensamentos e palavras. Somente as pessoas podem pronunciar o Nam-myoho-renge-kyo, a grande lei mística universal revelada em 1253, por Nichiren Daishonin. Nam-myoho-renge-kyo é o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos da vida. A própria realidade fundamental é a natureza de Buda, inerente em todos os seres, sensíveis ou não. Nam é devotar-se. Devotar-se a grande lei de Myoho-renge-kyo. Quando se funde a vida com essa realidade fundamental e imutável, simultaneamente se evidencia uma infinita sabedoria. Myoho-renge-kyo é a lei mística. É o nome dado à natureza misteriosa da vida e às suas manifestações concretas. É a essência mística da existência que o intelecto não consegue compreender totalmente e, por isso, não pode ser expressa em palavras. Ren-ge é lei de causalidade, simbolizada pela flor de lótus. A única planta que produz flores e frutos ao mesmo tempo representa a simultaneidade de causa e efeito. Significa que qualquer um que pratique o Nam-myoho-renge-kyo obterá a causa e o efeito do estado de Buda em sua vida. Kyo é a ação que empreendemos no mundo. Corresponde também às palavras e ao discurso, ao som e à voz de todos os seres. Nichiren afirma que a voz executa o trabalho do Buda. Nichiren Daishonin incorporou a grande lei de Nam-myoho-renge-kyo num mandala chamado Gohonzon e ensinou que seus benefícios se evidenciam na vida diária. O Gohonzon é a representação da vida, um espelho para observar a própria mente. Da fé profunda emerge a sabedoria e a benevolência, manifestando o desejo de atuar pelo bem e pela felicidade das pessoas. Todos possuem o estado de Buda, independentemente da condição particular da realidade. Para Nichiren, é impossível que aqueles que abraçam o Gohonzon não atinjam a iluminação. Afinal, o Gohonzon é a essência do coração de cada um. O Gohonzon... O Gohonzon... Obrigado.